Ranger XLT-98 com airbag ABS e demais itens de série. Se inscreva no canal. Esta faixa só saiu na XLT-98, único ano que teve esta faixa verde. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Motor forte. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.